Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Acompanhe-nos hoje a um filme de suspense psicológico de ficção científica americano de 2004 chamado The Forgotten. Antes de começarmos, esteja ciente, há spoilers. Terry está sentada nos balanços de um parquinho infantil. De volta à casa, ela está sentada na cômoda olhando para uma fotografia de seu filho, Sam, e assistindo a um vídeo caseiro. Ela olha para recortes de jornais antigos do acidente de avião em que perdeu o filho. Mais tarde, ela está prestes a sair de casa quando o telefone toca. É o marido dela Jim quem a convida para jantar com ele, mas ela recusa. Ela se oferece para cozinhar para ele em vez disso. Enquanto ela fala, ela olha para uma fotografia dela, Jim e Sam juntos. Lá fora, ela fala com seu amigo Elliot. O carro não está onde ela se lembra de estacioná-lo. Ela vai ver o Dr. Jack Muncy. Ela pega seu café, mas não está lá. Jack diz que não queriam hoje, mas ela diz que ainda pode sentir o gosto na boca. Ele diz que ela deve ter sentido o cheiro do café dele fabricado gosto na boca. Ela está tendo problemas para deixar de lado as coisas. Ela não pode acreditar que ele está pedindo a ela para deixar de lado as memórias de seu filho. Naquela noite, Jim a parabeniza por voltar ao trabalho no dia seguinte. Enquanto ela vai buscar algumas taças de vinho, ela percebe que a fotografia não tem mais sanela. Ela confronta Jim sobre porque ele mudou a imagem. Ela o joga no chão e o vidro se estilhaça. Ela sai correndo e volta para o parquinho. Há um homem no balanço chamado Ash, que também perdeu sua filha, Lauren, no acidente de avião. Ele oferece a ela para ir para casa com ele, mas ela se recusa. Ele sai enquanto ela se senta no balanço. Quando Telly chega em casa, Jim está na cama. Ela implora ele para não fazê-la soltar Sam. No dia seguinte, enquanto ela trabalha, ela olha algumas fotos dela de Sam na cabine de fotos. Ela volta para a cômoda para ver mais fotografias, mas descobre que todas estão desaparecidas. Ela liga para Jim e deixa uma mensagem perguntando por que ele fez isso. Ela volta para tentar o vídeo caseiro, mas é apenas ruído branco. Ela quebra. Jim chega em casa e Terry diz para ele sair. Ele garante a ela que as fitas estavam sempre em branco. Dr. Muncy chega. Ela pergunta se ele acha que Jim é psicótico. Muncy diz a ela que ela nunca teve um filho. Ela tinha um filho na Timorto e deve ter imaginado toda a vida de seu filho. Ela enlouquece e Muncy diz que talvez ela devesse ser hospitalizada. Ela vai buscar as fotos da cabine de fotos, mas elas também mudaram. Ela sai correndo de casa, entra no carro e dirige até a biblioteca. Ela pede para ver algumas reportagens de jornais arquivadas, mas elas também mudaram. Ela dirige na chuva e vai ao encontro de Elliot. Ela diz a ela que brigou com Jim por causa de Sam. Elliot diz que não sabe quem é Sam. Terry fica um pouco agressivo com ela até de enxergar e ela ir embora novamente. Ela vai ver Ash, que costumava ser um jogador de rock profissional. Ela pergunta se ele se lembra dela chegando lá antes com seu filho e que ela quer falar com ele sobre Lauren. Ele diz a ela que não tem uma filha. Terry tenta explicar, mas ele diz que ela deve ter, lo confundido com outra pessoa. Ele está bêbado e vai dormir, então Terry olha em volta. Em uma sala com fotos de rock, ela retira o papel de parede para revelar os desenhos da criança na parede abaixo. No dia seguinte, ela está fazendo o café da manhã para Ash. Ela diz a ele para olhar naquele quarto como costumava ser o quarto de sua filha. Ele insiste que os desenhos eram do proprietário anterior. Ele acha que ela está louca e diz para ela sair. Ela diz a ele para dizer o nome da filha em voz alta para que ele se lembre dela. Ele se afasta por um momento e chama a polícia. Ele diz a ela que sente muito, mas ela precisa de ajuda. Terry é levado pela polícia. Do lado de fora, a Agência de Segurança Nacional a prende da custódia policial. Lá dentro, Ash começa a se lembrar de Lauren e sai correndo para ver Terry. Ele pergunta à polícia onde ela está. Ele a vê no carro da NSA e grita para ela que se lembra. Os federais tentam contê-lo enquanto Terry escapa do carro e foge. Ela é observada por um homem enquanto o agente Dayton a persegue por um prédio mas no final a perde. Do lado de fora, Terry olha para cima e percebe uma forma estranha nas nuvens. Na delegacia, Jim é questionado sobre sua esposa. O detetive Pope diz a ele que eles receberam uma ligação sobre Terry vandalizando o apartamento de Ash. Ela pergunta por que a NSA estaria interessada em Terry. Enquanto isso, Terry está andando sozinha em uma ponte. Ela observa algumas crianças em um parquinho e se lembra da última vez que viu o Sam. Mais tarde naquela noite, ela encontra Ash nos balanços novamente. Ash não consegue entender como ele pode esquecer sua filha. Eles caminham juntos e Terry especula como suas mentes poderiam ter sido apagadas. Ela pergunta se ele acredita em sequestro, quem poderia apagar seus filhos da existência. Eles dirigem para tentar encontrar um hotel, mas no caminho um SUV entra neles. Enquanto eles fogem, os agentes da NSA os perseguem, mas eles conseguem evitá-los. Eles se hospedam em um motel e Terry liga para o Dr. Muncy. Ela conta a ele sobre Ash. Ele pede que ela revele onde ela está, mas ela diz que precisa que ele acredite nela. Ash volta com alguns lanches. Ele também começa a beber. Terry vai para a cama e Ash pergunta como ela conseguiu se lembrar quando ele não o fez. As crianças estão mortas, então, por que as pessoas precisam fazê-las esquecê-las. Na manhã seguinte, Terry está acordada pensando em Sam. Ela acorda Ash e diz a ele que acha que ele está certo. Ela também pensa que as crianças ainda devem estar vivas. Eles planejam ir ver Jim, mas quando entra no carro, um policial se aproxima. Eles vão embora, mas o vigia fica no caminho. Ash diz para ele se mover, mas acaba indo até ele para que eles possam escapar. De repente, o telefone de Terry toca. Ash diz para ela não responder, mas ela responde de qualquer maneira. É o detetive Pope. Terry pergunta a ela como duas pessoas diferentes podem se lembrar de duas crianças diferentes se elas nunca existiram antes de desligar. Terry vai ver Jim, mas ele não se lembra dela. Ela diz que conhece a esposa dele, mas ele diz que não é casado. Ela encontra Ash novamente, e eles são perseguidos por mais agentes da NSA. O homem está olhando novamente. O detetive Pope está investigando o incidente de atropelamento e fuga. Ela percebe que não há sangue na cena. Ela é abordada pelo agente Dayton e é solicitada a entregar qualquer informação adicional que obter. Ela pergunta se a presença deles tem algo a ver com as crianças no acidente de avião, mas eles dizem que não há crianças e que não houve acidente de avião. Naquela noite, o Dr. Moon se vai ver Pope. Ele diz a ela que costumava pensar que Terry estava delirando, mas agora ele não tem tanta certeza. Ele aconselha que ele deve estar lá quando eles a encontrarem, pois eles estarão lidando com um possível surto psicótico. Ela estava sob seus cuidados e ainda confia nele. É por isso que ela o chamou e ele acredita que ela ligará novamente. Quando ela o fizer, a polícia saberá por que ele estará lá. Ash é acordado por um barulho estranho. Ele vai investigar e encontra um agente da NSA chamado Petaliz. Ash o amarra. Ele diz a eles que não há crianças. Ash ameaça machucá-lo. Petaliz diz que não são eles. Eles cooperam com os outros para garantir sua sobrevivência. Terry e Ash exigem a verdade e como eles podem recuperar as crianças. Ele não sabe, mas eles não deveriam lembrar como parte deste experimento. Terry implora para saber como recuperar as crianças, mas Petaliz diz que eles estão ouvindo. De repente, toda a casa é dizimada ao redor deles. Petaliz está desaparecida e Ash e Terry se perguntam por que não os levaram. Pope e Moon se estão investigando o local no dia seguinte. Uma mensagem foi deixada por Terry dizendo a Pope que seus filhos foram sequestrados. Eles encontram a identidade de Petaliz e ouvem que testemunhas viram Terry e Ash correndo da cabana após a explosão. Terry lembra que o avião era operado pela Quest Air, então eles vão para seus escritórios para investigar. Eles assustam um contador que foi nomeado pelo tribunal para lidar com a falência. Eles enganam para que ela dê o endereço do diretor e vão vê-lo, mas encontram a casa abandonada. Eles escolhem passar a noite lá. No dia seguinte, Pope e Moon se vão para casa. Terry se lembra de ver o cara assistindo quando Sam entrou no avião. Ash também encontrou sua foto na casa. Terry quer ir ao aeroporto quando de repente sente uma presença. Ela diz que eles estão na casa com eles e então eles quebram uma janela para escapar. Pope chega e eles se separam, planejando se encontrar no apartamento de Ash mais tarde. Pope encontra o vigia e ordena que ele pare. Quando ele não o faz, ela atira na perna dele, mas a ferida cicatriza imediatamente. Ash corre até Monse e o convence a ir embora com ele. O carro de Terry está preso na lama. Pope se aproxima dela e diz que ela acredita nela. Enquanto ela promete ajudar, Pope é levado para o céu por uma força invisível. Terry e Ash se encontram em seu apartamento. O vigia aparece e Ash luta com ele. Eles caem da janela juntos e o homem que observa cai no chão. Ash é levado da mesma maneira que Pope. Terry corre para a rua, mas o corpo está desaparecido. Monse a encontra e diz que ela deveria ir à polícia mas ela quer ir ao aeroporto. Quando eles chegam, encontram o vigia. Terry o confronta, mas Monse diz a ele que está ficando fora de controle e ele deve agora terminá-lo e corrigi-lo. O homem diz que não acabou e Monse revela a Terry que ele é um dos poucos que sabe. Ela o acusa de deixá-los fazer o que quiserem. Monse diz que não há escolha. Eles apenas tentam minimizar os danos. Ela quer o filho de volta, mas ele insiste que Sam nunca existiu. Ela apenas se agarrou a memórias implantadas e eles não sabem porquê. Ela vai ver o vigia que diz a ela que Sam não é apenas uma memória. Ela se lembra de Sam e é solicitada a imaginá-lo aqui e agora. Ela o vê à distância e o persegue atrás dele chamando o seu nome. O observador diz que isso é apenas um experimento. Nunca foi sobre as crianças. Era sobre a conexão de uma mãe com seu filho. Ele pede a ela para esquecer Sam. Caso contrário o experimento falhará e ele não pode permitir que isso aconteça. Ela se recusa, mas ele grita que ela precisa esquecer. Vidro se estilhaça ao seu redor e ela corre. O homem a pega pelo pescoço e diz que ela é diferente das outras. Ele a instrui a lembrar a primeira vez que viu Sam. Ele precisa dessa primeira memória. Há um flash e ele a joga no chão. Ele pergunta qual era o nome do menino. Sam. Terry responde que garoto. Ela se levanta quando o homem se afasta e se lembra de estar grávida. Ela chama por ele que ela tem um filho chamado Sam. Há um sussurro de vozes e o homem diz que precisa de mais tempo antes de ser levado. Terry volta para casa chamando o nome de Sam, mas ele não está lá. Ela verifica o playground, ainda chamando o nome dele. Eventualmente Sam aparece e conhece sua mãe. Eles se abraçam e ela o beija. Ele volta a jogar e Terry vê Lauren jogando também. Ash está sentado nos balanços. Ele diz oi para ela, mas parece não se lembrar de nada sobre os últimos dias.